Música 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha aqui. É. É. Vem cá, vc é o fone. Vc é o fone para o fone, vc é o fone para o fone. Caridinha é banastasis. É, mãe. Vc é o novo que Caridinha é banastasis. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.